Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô Alô, Maria Criou Nós estamos trabalhando agora sorveteira Oi colega, tudo bem? Olha que quanta gente bonita que a gente tem Mentira É, Celinha Sorvete agora Vocês sabem que a sua espécie é a lista de chupar sorvete Eu chupei sorvete de todo tamanho É Essa aqui é a minha voz Não sobrou nada Não, não sobrou nada Quer falar com ela? Pera aí Chega, já não, ela tá com crédito É, trabalhando aqui agora Chupadora de sorvete, não é? Chupadora Cada sorvete que toma você Beijo Pois não Pois não Não é não 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 Porque não é resposta sim Ai vai a merda Celia Puta que pariu, eu quero falar Tchau, ai Desliga essa merda Que você trabalha um negócio aqui Tchau